Fala rapaziada, boa tarde, boa tarde pra nós, como é que vocês estão? Hoje eu tô um pouco, assim, triste, tá ligado? Pelo menos situação que já vem acontecendo faz tempo, só que eu tô me pronunciando agora, beleza? Vou soltar um vídeo aí pra você ver como é a situação que tá o Zeca. A gente tenta de tudo, infelizmente o único jeito vai ser o que a gente menos espera, tá ligado? Agora eu vou soltar um vídeo aí pra você ver, tá ligado? Tá difícil, mas eu espero que dê tudo certo, tá ligado? Isso tudo, isso tudo, tudo isso, por conta de droga, tá ligado? Não, porque ele é famoso, tira uma foto aqui e tá no raio, aí o cara já é doente. Ativa pior ainda as crisófininhas do cara, o cara fica amagrecível ainda, o cara não quer ir pra casa, o cara não quer fazer porra nenhuma, fica com fome no meio da rua, descalço, sem camisa. Aí depois abre a boca e diz mesmo assim, a família do Zeca abandonou o Zeca. Como é que abandonou o cara, porra? Ninguém abandonou o cara não, porra. O cara tá aí, ó, ninguém abandonou o cara não. Arthur alugou uma mansão pro cara lá, ó. Que alugado que não seja, mas alugou uma mansão pro cara, tirou o cara, não falta nada pro cara. E o cara tá aqui em nova descoberta, porque aqui tem livre acesso pra ele e tudo mesmo. Porra, a gente não tem o que fazer mais não, porra. O único jeito vai ser tomar outras decisões agora, pior ainda, tá, brigadão? Vou deixar o vídeo aí pra você ver, né? A realidade. Venho fazer isso aqui todo dia, buscar ele, mas não vai, não tem jeito não. Ei, porra. Cuspim. Se é, ninguém vai não, ninguém vai não, vai-se embora. Vai-se embora. Vai pra casa, porra. Não, vai-se embora. O que foi sem teu pé, porra? A sandália, vai trazer minha sandália preta. Eu caio teu pé, tenho carne viva, boi. Explorou a sandália. Que sandália, ó? Essa sandália que eu dou. Tá na minha preta. Qual a preta? A preta que tá lá. Vai ficar aqui no chão? Vou não, vai-se embora. Vai pra casa, né? Vou não. Vai ficar aqui no chão, hein? Vou ficar aqui. Dormir aí? Ah, então bora, bora. O pai dele mesmo. Comei. É o quê? Eu comei. Tem que comer, tem que cair na tua casa. Quero não, fala não. Então como é que tu vai comer? Vou não. Vou para lá, não. E se chover, tu vai dormir onde? Não quero saber, não. Se chover? Embaixo da pia. Daquela ali? Oxe, meia. Sai dessa vida, pô. Não, sai dessa vida. Ninguém vai falar, não. Deixa de usar droga, pô. Ninguém tá usando droga, não. Tá não, hein? E o cara, o vídeo, o cara mandou vídeo pra mim, ó. O cara mandou, tu dá o... Não, mandou vídeo pra mim, tu usando droga, pô. O teu pé, como é que tá, bicho? De tanto andar. Estourou porque tu tá andando, pô. Tá ligado, né? Estourou porque tu tá andando. Dormindo no chão aqui, ó. Opa, aí. Tu com uma casa, bicho. Tu tem uma casa lá em abril. Uma mansão, tu tem uma mansão. Quero não, quero não. Como é que tu consegue servir pra tu mesmo, hein? Quero não, vai simbora. Me diz pra mim. Como é que tu consegue servir pra tu mesmo? Me diz, pô. Como é que tu consegue servir pra tu mesmo, pô? Vai acabar morrendo. Diz, pô. Como é que tu consegue servir pra tu mesmo, pô? Vai acabar morrendo, viu, pô? É sério mesmo, viu? Pô, tá doido, hein, meu irmão? Dormindo no chão, pô. Pai, se chover hoje, hein? Vai dormir onde se chover? Aqui debaixo da pila, hein? Bora pra casa, pô. Bora tomar banho, se arrumar. Depois tu volta no outro dia, pô. Bora se arrumar, pô. Bora se bora. Bora dormir em casa, pô. No colchão, pô. Não, não quero não. Vai se bora. Seu satanai. Olha, você capaz de sair uma cobra daqui, um bicho. Isso aí, um bicho. Bota o bicho no seu c... Você tá tomando banho onde? Tá tomando banho onde? Bota o bicho no seu c... Vai pro seu satanai pro inferno. Deixa o meu carro e dei meu documento. Eu vou deixar teu carro com quem? Com sua moto. Eu vou deixar teu carro com quem? Com sua enoiado. Eu vou deixar teu carro com quem? Com minha rua no seu c... Eu vou deixar teu carro com quem? Com quem? Tu caga dois com quem? Sei que reino. Tu sabe dirigir? Sei. Não sabe porra nenhuma. Sei, não. Tu tá precisando... Tu tá precisando ser internal? Não sabe porra nenhuma. Eu vou deixar teu carro com quem? Com minha rua no seu c... Xô, pai todo sujo. Tá aí parecendo no aiado mesmo. Dormindo no chão? Dormindo aqui no chão, tá parecendo no aiado mesmo. Oxi, meu irmão. Bota-se embora, bicho. Não, bota-se embora. Olha o telefone daqui, tá? Oxi. Oxi, opa aqui a roupa. Meu Deus, vim o Noel aí, leva. Aí tem que ir embora. E vai. Vou não, meu irmão, vou não. Valeu. Vou não. Olha o teu pé. Caga a minha habilitação desse meu carro aqui. Que habilitação? A minha habilitação. Tá comigo não, pô. Tá não. Eu perdi nada teu não, pô. Minha habilitação. Tá comigo não, pô. Vai dirigir a minha rola no seu cú. Eu sou noéado. Olha o pé dele, meu irmão. Minha rola desse tamanho, todo dia no seu cú. Você vai rir. Fica com sua moto. No seu cú. Aí, rapaziada, como vocês viram aí, o Zeca. Vocês viram como ele tá, né? E não é questão que a gente não vai atrás, não. A gente corre todo dia atrás dele. Vai atrás dele. Vem pra lá. Volta pra cá. Chama pra ir. E a gente já recebe isso aí, ó. Apressividade, meu filho. A sensibilidade. Aí depois... Aí vem o... A internet dizer que a família é família não, pô. A mãe dele tá lá em Abrilima, lá, ó. Abrilima, tem casa, comida, roupa lavada. E ele nunca, não, pô. Isso tudo por causa de droga. Ele é famoso, beleza. Mas a fama é o que trouxe pro cara. A fama. Olha o que a fama trouxe pro cara. Cara, tá assim, ó. Nessa vida aí. Porra, aí não tem condições de a gente... Tem que tomar outras atitudes, tá ligado? Outras atitudes, infelizmente, pô. Infelizmente. Ou se não, vai acontecer alguma coisa pior com ele, tá ligado? Uma coisa pior. Aí... Tá difícil, pô. Tá difícil. Tá difícil. Muito difícil. Ele rompeu o ano. Aí nova descoberta. O cara marcou ele aqui ontem. Atrás de droga. O pai dele tá instalado. O cara tava andando muito, pô. Ontem, noite. Ele anda muito, pô. Procurando, 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 procurando. E assim vai. É... O cara mandou o vídeo pra mim ontem, pô. Dele andando. Ano novo tava aí, ó. No outro dia ele foi pra casa. Parece que foi uma coisa. Parece que tá... Isso tava chovendo tanto. Ele foi pra casa. Chegou em casa. Quando foi no outro dia, o cara aqui vim pra cá, pô. Tem condições, pô. Não sei não o que fazer, mas não. É muito, muito difícil mesmo lidar pra pessoa que... Tem essa doença, tá ligado? E é dependente químico, tá ligado? É muito difícil. A gente chama pra sair. A gente chama pra viajar. A gente chama pra fazer tudo, pessoal. Tudo, 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 tudo. Mesmo assim ele não quer. Beleza, ele não quer. Felizmente... Isso aí não foi a primeira vez que eu vim, não, pô. Não é a primeira vez, não. É de várias e várias vezes que eu vim. Eu tenho vários e vários vídeos dele aqui, pô. Teve que espor agora pra... Pra vocês verem aí. Como é a realidade, hein. Deixa eu te dizer aqui. Porra, não dei não, velho. Não tem como, tá ligado? Não tem como dizer, dei não, tá ligado? Não tem como, tá ligado? Ele tá vindo pra cá, porque aqui em Abrelima, a gente conseguiu falar e cortar, tá ligado? Aqui ele é respeitado, tá ligado? Porque ele é respeitado. E ninguém oferece nada dele não, porque sabe da doença dele, tá ligado? Vou deixar aí, rapaziada. É o outro vídeo, tá ligado? Que eu tenho, que eu fui buscar ele também. Na noite de Natal. Fui buscar ele. Todo mundo lá da família dele. A mãe dele, todo mundo. A gente, todo mundo lá. Não achei ele da primeira vez. Fui buscar a segunda vez. Encontrei ele lá na garra dele. Vou deixar outro vídeo aí pra vocês verem. Que situação, véi. Por isso que eu digo, meu irmão. É difícil lidar com uma pessoa que é especial. Que é dependente químico, véi. É muito difícil. Muito difícil mesmo. É, mas infelizmente a gente vai ter que tomar outras atitudes, né, véi? Infelizmente, né? Quem disser aí que Arthur tem alguma vez, não tem nada a ver. Arthur arroga com as obrigações dele todo mês. Beleza? A mãe dele cuida dele, hein? A gente faz feira pra casa dele, hein? O que ele quiser ele tem, tá ligado? O que ele quiser ele tem. Mas infelizmente tá nessa situação, né, véi? Já corremos atrás de tudo que é jeito já. E aí, porra. Xpim, não vai pra casa não, hein, bicho? Oi? Oi? Tua mãe tá lá, porra. Natal e tô aqui se drogando, bicho. Nossa, bora, porra. Leva a tua mão. Bora. Bora comer, porra. Começa de onde? Sai dessa situação, véi. Precisa disso não, pô. Basta ir pra casa, porra. Tua mãe tá lá, porra. Passa o Natal longe da tua mãe, porra. Bora, bora. Deixa isso aqui, hein? Bora, pô. Vamos lá. Sai do que não pro meu ombro, pô. Pai todo sujo, bode. Não é, menino. Vai pra casa. Não tem necessidade disso, não. Você tá pensando que eu tive Natal, foi? Tive Natal não, pô. Tive Natal não. Meu Natal foi buscar o Zeque em Nova Descoberta, naquela situação lá. Deixar aqui na casa dele e vir pra casa dormir, que eu tava tão cansado, pô. Tava muito cansado, pô. Muito cansado mesmo. É foda, pô. É foda. Mas é assim mesmo. É isso aí, rapaziada. Só queria expor isso aí um pouco, porque muito seguidor tava mandando... A gente ir atrás dele, né? E filmar ele, né? Mas é o que a turma não sabe, né? Por trás das câmeras é o que acontece, né? Mas é dar certo. Confio naquilo lá de cima. Tá entendendo? Aquilo ali é uma vida, tá ligado? É uma vida. Tá ligado? Podia ser qualquer um. Tanto famoso ou não famoso. É uma vida, pessoal. É uma vida. Faz alguma graça pra gente aí, pô? É, fala que ele não vem comprar um guaraná, não compra. Me respeita, viu, meu irmão? Só pra ver o que a gente tá pensando na cara. Então, pô, vai. Não, irmão. Não tem reflexo, não. Esse bicho tá usando camisa falsa, bó, cheio de dinheiro. Essa camisa é falsa. Essa camisa é falsa. Eu conheço logo. A tua tá falsa, amizade. Falsa tá igual aqui, ó. Vem cá, João. Vem cá, João. Ih, porra. Por que tá descolando, hein? Usa do caralho. Meu irmão. Olha a merda. As merda. Comprando na cidade. Porra, me foguei agora, bó. Quem é super bonita? A gente tá tudo aqui no ar. Olha quem é super bonita. E as minhas que é falsa, não é foda. Pai que tira ação, boy. Eu nem vi as minhas. Aqui não é falsa, não, moço. Olha aí, ó. Frequinha. O que é isso? Descola. 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 Ei, porra. Aqui não é falsa, não, porra. Tá vendo? Não tem minha etiqueta. É. E nem foda aqui, porra. Aqui, ó. Puxa aí, todas tem. É falsificada. Cadê a atua de lado? Não tem. Não tem, não, porra. É a mesma coisa. Não, mas aqui tem, ó. A toa não tem. É, dora. Sim, a minha é diferente. É o que vai? Tem que mobilizar. Paguei. Tem que filmar. Tem como? Tchau. Só queria filmar, porra. Tem como mobilizar, não. Não, sucesso, irmão. Beijo. Tchau. Olha, fala comigo que a gente precisa do negócio aí, ó. É o negócio aí, viu? Tá, beleza, porra. Agora não tem mais Zequinha, não. Cada um que segure seu. Agora tem Zequinha, mas não. Não, vem cada um que tem que ser seu próprio conteúdo. Eu tenho o meu, meu aqui, ó. É. Eu falo, vai, fala, dona. Comigo é sem pano, vou curar o Zeca. É o quê? Comigo é sem pano, esse povo que pensa que vai dar droga, ele vai acabar com ele. Deus tá cuidando dele. E o povo que usava ele? E o povo que usava ele? Dane-se, tu usava. Por favor, não tem mais Pixie, não. Tchau, M. Não tem mais artista, não. Não pode dar mais nada, não. Tu é muito polêmica, Chaves. Tchau, vou guardar. Tchau, M. Tchau, passa fome. Olha a sua melocalização. Fala, rapaziada. Boa noite. Zequinha foi internado agora. Não quis filmar nada e nem mostrar nada porque... Não acho muito bom, tá entendendo? Mas graças a Deus deu tudo certo. O Idy foi levado lá pra se tratar. E vai voltar melhor pra gente, tá entendendo? E que Deus abençoe... Rapaziada, vê só. Zeca tá ali, Zeca tá ali. Fica caladinho, fica caladinho. Quem vai pegar a fé é o bui. A gente vai pegar ele. Vem cá, clara. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha a tropa. Ela que resolveu internar a Zeca, tá ligado? E nós estamos aqui pra dar o apoio a ela. E ela que vai representar tudo daquele jeito, meu Deus. É isso. Vai dar tudo certo. Zeca vai ser internado. Ela é a madrinha do Zeca, ela que tá nas torres dentro. É, é a pirra é peso. E aqui é o padrinho. A madrinha é o padrinho. Tá ligado. A pirra é peso. E aí, tropa, ela merece uma roupa. Logo amanhã eu vou soltar. E você segue muito a pirra que ela vai internar, o Zeca tá doido. E aqui é o tio do Zeca. Não, isso aqui tá ligado. Graças a Deus eles voltaram. O casal tá de volta, aquelas coisas. Mas dá tudo certo. O Zeca tá ali até. Esperando o carro chegar. Então. Então, faz coisa não. Mas a gente vai poder visitar ele lá, né? Depois de um mês e quinze dias. Só depois de um mês e quinze dias. Assim mesmo. Não, 45 dias. Poxa. Mas vai dar tudo certo. E aí, vocês que vão resgatar o homem? É. Tem que pegar o bagunce doido e vou, tropa. Os caras vão pegar o Zeca agora. Vai ser internado. Acompanha aí que eu vou postar tudo pra vocês, velho. Ele vai passar quantos e-mail lá, irmão? Ou aí é com a família. Família que dá um diagnóstico lá. Ah, beleza. É, se passa pelo centro terapeuta do lado, administração. Ah, de boa. Beleza, então. Aí são vocês dois aí. O motorista. E a enfermeira. E a enfermeira vai ir pro carro. Vai dar tudo certo. Tem como. Mãe do Zeca assinando o termo. Que ela tá permitindo... É... Levar o Zeca, né, rapaziada? Tudo certinho. Pelo conforme. E é isso aí, boy. É, você pode ter. Meu caralho. Tô ansioso pra ver, pirra. E vocês também, que eu tô ligado. Até todo mundo quer ir assistindo o Zeca sendo internado. É pro bem dele. É pro bem dele. Ai, vamos ver, né? Ali. Bora aqui, ajeitar tua costela. Opa, tudo bom? Eu sou a enfermeira Eliane. Tudo bem. Tudo bem? Eu vim levar o senhor pra fazer uma radiografia. Pode ser? Pode. Vamos, na boa? Vamos ajeitar essa... Tá certo? Nossa, a orelha. Vamos. Eita, aí deu tudo certo. Todo aqui tá aqui, quase ficaram pra levar você. Tá certo? Machucou como, meu parceiro? Aqui foi a sandália. Foi a sandália. Pronto. Então a gente vai averiguar esse experimento. Averiguar esse experimento e levar você pra fazer uma radiografia. Tá certo? Tudo bem? Tá ok? Tudo bem. Tudo bem? Pode confiar na gente, tá? Pode confiar, viu? Tá certo? Aonde é? Pega de pertinho, pô. É pertinho aqui. É perto. 15 minutinhos. 15 minutinhos, meio ali. 20 minutinhos e a gente chega lá. Viu? Vai voltar zero. Vai voltar tudo. Quer botar uma camisa? Bota uma camisa dele. Perfeito em estado. Bota uma camisa dele. Olha aí. Pega do celular. Cadê o celular dele? Olha, foi clara que pagou, viu, Zeca? Pra ela fazer isso por tu, viu? Foi clara. Pra ajeitar teu osso. Tem que pedir obrigado a ela, né, Zeca? Como é que se diz a clara? Ei, pô. Meu Deus, deu a clara aqui, ó. Olha os pães dele, pra te dar um abraço. Ele tá nem aí. Nem assim mesmo. Cadê as camisas? Cadê as camisas? Cadê as camisas? Tava atrás. Olha, cadê a chave da casa? Cadê a manhã? Olha, tá com o que essa miséria? Não tem necessidade de eu estar pulando isso. Não tem. Bora, se bora curar do pé. Bora, cuidar da sua saúde. Cuidar da sua saúde. Cadê a chave da casa? Vou procurar aí, trago. Já tem aí, já bora se curar do seu pé. Já tem que curar do seu pé aí. Oxe, foi muito fácil. Graças a Deus, foi muito fácil. Foi muito fácil. Ele vai ser curado, curar o pé. Olha aí, ó.